Estamos de volta com a nossa conversa, hoje recebendo aqui no programa Opinião Glauco César, Rafael Magno, Henrique Canguçu, eles que fazem parte do projeto História Natural de Peixes de Água Doce. E eu quero cumprimentar mais uma vez aqui a Ângela, Ângela Machado, não é isso? A nossa grande Ângela Machado, que nos trouxe aqui esses três grandes pesquisadores de peixes. Vocês são o único integrante de projetos nesse sentido aprovado em Minas Gerais? Não, não, existem muitas instituições. Nós fazemos parte de uma ONG que se chama Instituto de Estudos Pró-Cidadania. A gente atua com projetos na área ambiental, na área de planejamento urbano, em diversas áreas. Então, é uma instituição que existe desde 1993. Em Minas Gerais, eu creio que devem existir algumas outras instituições que foram aprovadas nesse edital do Petrobras ambiental. Não sei te falar quais e quantas são. Mas não são só vocês. Existem outras, sim, em Minas Gerais. No Brasil inteiro existem instituições apoiadas por esse programa. Eu imagino que os três pesquisadores, eles devem, a cada dia que passa diante da pesquisa que vai sendo desenvolvida, na convivência que eles têm com as comunidades ribeirinhas, muitas histórias vão se acumulando aí na cabeça. Você, de repente, pode até escrever livros a esse respeito. Os pescadores, por exemplo, que a Ângela até sugeriu que nós falássemos um pouquinho aqui dos pescadores, vocês têm um contato mais estreito com eles? Sim, a gente tem um contato bem estreito. Uma parte do trabalho é uma pesquisa de percepção ambiental também, junto aos pescadores e à população ribeirinha. São atores interessantíssimos e importantíssimos. Super interessantes. Tem alguns personagens aí que são com conhecimento super interessante sobre o rio, sobre a história do rio, sobre a região. E a gente tem conversado com essa população desde lá da Canastra até aqui no Norte de Minas, lá em Januária, São Francisco, Pirapora também. E aplicando esses questionários de percepção ambiental, a gente vai percebendo a história dos pescadores. Inclusive, os pescadores, as pessoas que vão participar do documentário, que nós estamos colhendo depoimentos, foram selecionados durante essas aplicações de questionário. Porque a gente conversando com os pescadores, a gente vê as pessoas que realmente entendem do rio, o pessoal mais velho que tem um conhecimento maior sobre o rio. São pessoas super interessantes, assim, com muitas histórias para contar. A questão de vocês conviverem com todas as comunidades, então, quer dizer, crianças, jovens, adultos, não é? E as oficinas, vocês integram também nas oficinas todas as pessoas? Sim, a gente tem algumas oficinas voltadas para as escolas, né? Em cada município foram selecionadas duas escolas para fazer parte do projeto. Ah, vocês fazem um trabalho mais direcionado ao estudante? Não, com as escolas são duas, e a gente faz uma oficina em cada município com a comunidade. São duas oficinas nas escolas, três, na verdade, duas no início do projeto e uma no final, porque esse projeto também vai gerar, além do livro científico, uma cartilha educativa, que vai ser usada nas escolas. Então, foram duas oficinas nas escolas, e vai ter uma de encerramento usando essa cartilha. E duas oficinas com as comunidades. Então, foram duas escolas em cada município, e uma oficina com a comunidade em cada município, para a gente passar as informações do projeto, trocar as informações da sua comunidade também, né? E saber também o que eles têm a nos dizer, né? Porque eles conhecem muito do Rio, eles vivem do Rio, vivem próximo ao Rio. Então, não faria muito sentido a gente fazer esse projeto sem consultar essas pessoas que conhecem bem o Rio, que têm um conhecimento grande sobre os peixes, sobre a vida dos peixes ali. É fundamental para o projeto, tanto pegar o conhecimento dessas pessoas, né? Poder introduzir esse conhecimento no trabalho, quanto passar as informações do projeto de forma, uma linguagem mais acessível para essas pessoas terem acesso também ao que está sendo produzido pelo projeto, né? Rafael, você dizia que analisa, estuda o comportamento dos peixes, né? Agora, você também já fez mergulhos noturnos, para saber se o comportamento difere daquele do dia? Boa pergunta. A gente faz mergulho noturno e muda completamente a fauna de peixes. Os peixes de dia, eles intocam à noite e ficam intocados quietinhos. E à noite aparece uma fauna completamente diferente da de dia de peixes. Peixes, sarapós, cascudos, mandis, várias espécies de cascudo, o próprio surubim. Esses peixes todos aparecem à noite para caçar o seu alimento. É. E as piranhas? Bom, as piranhas, elas gostam de água parada, né? Elas gostam de ambiente lêntico. E a gente vê muita piranha e a pirambeba, que é uma piranha branca, que o pessoal fala com a menorzinha. Elas ficam, a gente viu ela muito embaixo de água pés. Então, a gente fica quietinho embaixo dos água pés, coloca a câmera, coisa de 10 segundos, enchem de piranha na nossa frente. E só que é uma situação que a gente viu só no Rio Pandeiros, porque lá tem um pantanal magnífico conhecido. Tem até onça lá, né? Isso, onça, sucuri, jacaré, conhecido como o pantanal do Rio Pandeiros. Você já se defrontou com jacaré também? Já defrontamos com jacaré, porém não mergulhando, mas indo para o ponto de mergulho. Agora, por exemplo, cobras, né? Como é que chamam essas cobras que a gente encontra nos rios? A sucuri, a mais conhecida delas é a maior. Elas têm capacidade de irem até que profundidade? A sucuri, ela gosta mais de área de brejo, de lagoa marginal, então ela não gosta de lugar muito profundo, não. Ela gosta mais de área brejosa, de lagoas marginais, onde ela obtém uma capivara, às vezes um gado, uma paca. O alimento dela não é o peixe? Também, é o peixe também. Só que ela gosta desses tipos de ambientes. E é comum encontrá-las? A gente nunca viu uma sucuri, graças a Deus, mas se a gente vê... Sai correndo. É, sai nadando. Só que por questões de segurança, a gente mergulha com uma faca acoplada na perna, porque caso aconteça alguma coisa, a gente consegue se defender também. E qual o contato que você tem lá de baixo com o pessoal lá à tona? Qual o contato que você tem com esse pessoal lá em cima? Você tem contato com eles? Você consegue falar com eles? Não, então, por questões de segurança também, nunca é recomendado a pessoa mergulhar sozinha. Ah, você nunca mergulha sozinha? Nunca mergulha sozinha. Nesse projeto, mergulha eu mais dois pesquisadores, biólogos. Quer dizer, é questão de mergulho, então, você vai esperar passar abril para o rio limpar, para vocês retomarem essa etapa. Exato. Precisamos que o rio limpe, as chuvas vão acabar agora no mês de março. O rio vai limpando gradativamente, sendo que junho, julho, agosto e setembro são bons meses para fazer o mergulho. Eu perguntei o que vocês fariam em Ipirapora, que eu achei que nesse meio tempo vocês também fariam contato com os estudantes daqui também, a respeito desse projeto. Nós vamos ter outra oficina nas escolas com os estudantes em agosto. Em agosto. Nós já vamos vir aqui com a cartilha didática pronta, para trabalhar com esses estudantes com a cartilha didática. Vai ser uma oficina com a cartilha didática. A primeira oficina a gente fez uma aproximação, porque ainda não tinha o resultado do projeto, ainda não tinha começado, tinham poucos mergulhos feitos. Então, a gente fez uma aproximação, fizemos um teatro com as crianças, para elas apresentarem para a gente qual a visão que elas têm do rio. A segunda oficina a gente já fez uma outra atividade, que era, a gente passou os vídeos que foram filmados pelos mergulhadores e pedimos para as crianças, baseados naquele vídeo, fazer uma atividade artística, para expressar também o que elas sentem sobre o rio, sobre os peixes. E agora nós vamos voltar com a cartilha didática em agosto. Certo. Nós estamos vendo no vídeo, inclusive, um material gráfico que vocês distribuem, não é? Projeto História Natural de Peixes de Água Doce. É um informativo, e me parece aqui que é um informativo de fevereiro de 2012. Esse é o mais recente, não é? Aqui estão alguns relatos do trabalho que vocês desenvolvem, objetivos, não é isso? Sim, sim. E o apelo à participação da comunidade também. Exato. Então, tá. Olha, nós estamos chegando ao nosso final de programa, não é? Eu gostaria de agradecê-los pela presença, pela entrevista, não é? Nós agradecemos a oportunidade de estar divulgando o projeto. E pedimos à população local que apoie o projeto, que participe, que procure se informar. E quem quiser ter mais informações, nós temos um site também do projeto, que é www.peixesdeaguadoce.com.br. Peixesdeaguadoce.com.br. E é importante frisar também, fazer um convite à comunidade, né? Porque no final do projeto, quando o documentário já estiver pronto, nós vamos passar nessas comunidades, que nós estamos fazendo esse trabalho, para fazer um cinema itinerante e apresentar esse documentário para a comunidade também, para poder ter acesso a essas informações e a esse vídeo, esse produto que está sendo feito. E quando você fala comunidade, naturalmente, você se refere especialmente à comunidade ribeirinha. Comunidade ribeirinha e não só a comunidade ribeirinha, também a comunidade da cidade, de Pirapora, de Buritizia, nós vamos passar esse, fazer esse cinema itinerante em praça pública, né? Vamos estender um telão e... Nos dez municípios, né? Nos dez municípios e em algumas comunidades que ficam mais isoladas também, onde a gente fez trabalho de travessão, algumas comunidades que ficam mais isoladas do município também. E nessas idas e vindas, rio abaixo, rio acima, tem saboreado muito peixe? Bastante. Está faltando, não? Bastante. Peixe é sempre bom, né? Eu acho que é isso que dá mais inveja a nós do que vocês realizam. Mas está bom, gente. Muito obrigado, então. Foi um prazer conhecê-los. Eu não disse, não sei se eu disse, mas vocês são de Belo Horizonte, não é isso? Sim, disso. Então, sejam bem-vindos à Pirapora sempre, né? E numa próxima oportunidade, queremos recebê-los de novo aqui. Está bom? Então tá. Um abraço para vocês. E vocês em casa, fiquem com Deus. Obrigado pela audiência e até amanhã. E aí E aí